Presidente da Fé Comércio, como é que você avalia essas questões sobre o IPTU? Olha, alguns setores estão tendo muito problema, principalmente nós do comércio. Nós acreditamos que as empresas do comércio, por serem empresas que têm um bem social, geram emprego, elas deveriam ter um tratamento diferenciado e não um IPTU mais alto e mais caro, principalmente nas áreas como o centro e outras áreas comerciais. Como é que está esse IPTU? Está passando de 50%, 20%, 30%, 40%? Olha, depende. Você teve aumentos que chegaram, em alguns casos, a mais de 35%. E qual é a alternativa? A FIEC, por exemplo, ameaça até a Justiça, está tentando discutir com o prefeito. Olha, alguns sindicatos, quando é um imposto municipal e é do âmbito dos sindicatos, vários sindicatos estão entrando com ação na Justiça por conta do IPTU. Nós estamos dando assessoria e estamos acompanhando o que vai acontecer.